E olha, um incêndio também movimentou o Corpo de Bombeiros no final de semana no Jardim Tóquio, Zona Oeste da cidade de Londrina. Pode rodar as imagens fazendo um favor, Sérgio. Esse incêndio aconteceu ontem à noite e imobilizou pelo menos dois caminhões do Corpo de Bombeiros. Na verdade, foi na madrugada de sábado para domingo, Jardim Tóquio, Zona Oeste da cidade. Não tinha ninguém na casa. A informação inicial de vizinhos é de que um curto-circuito poderia ter provocado esse incêndio. Só que o que chamou a atenção do pessoal do Corpo de Bombeiros é que do lado dessa janela aí tinha um garrafão, um litro PET de combustível. E também com material ali que poderia ter sido arremessado no interior dessa casa para provocar um incêndio. Então a possibilidade de um incêndio criminoso é muito grande e a Polícia Civil que vai investigar agora, depois que a família pedir para a perícia analisar e verificar realmente o que teria causado um incêndio. Se foi um incêndio criminoso ou se foi um curto mesmo, né? Eu tenho certeza que a família vai querer saber muito o que aconteceu, até porque não sabe se tem alguém querendo cometer algo contra os familiares. Mas a casa ficou bastante danificada. Você viu ali o litro de combustível, né? Que estava do lado da janela. Se não fosse ação rápida por parte do Corpo de Bombeiros, a casa teria sido totalmente consumida pelas chamas. Mas danificou bastante. Prejuízo muito grande para os moradores desta casa no Jardim Tóquio, na Zona Oeste. Os familiares, os moradores desta casa, estavam pescando na região de Alvorado do Sul, quando infelizmente receberam essa informação de que teria pego fogo na residência.